Vamos lá, pessoal. Agora sim, começando a avaliar tópico por tópico, tá certo? Da mesma forma que a gente vinha analisando agora, veja cada um dos aspectos de abordagem, vamos observar de que maneira houve essa recorrência àquilo que foi escrito, tá certo? Um recurso simples e tal, mas assim, o SESP exige, por exemplo, que você recorra tópico a tópico, que você pelo menos ressuscite aí, de alguma maneira, trecho a trecho, aspecto por aspecto, que pode ter sido abordado aí, tá? Eu coloquei o texto aqui, isso vai vir uma salada, né? Tem hora texto no JPEG, no Word, a gente fez aí, mas eu procurei colocar em dupla coluna para a letra ficar maior, para você conseguir nos acompanhar em relação aos comentários e aquilo que foi dito em relação ao texto. Vamos tentar fazer essa salada aí? Tá pronto? Veja lá, é só acompanhar. Olha aí. No primeiro aspecto, o SESP corrige em relação a isso, né? Principais métodos e técnicas para a realização do mapeamento de competências, tá vendo aí? Então, o primeiro critério que o SESP avaliou foi esse, é o critério chamado 2.1. Você viu que o texto, ele apresentou essa característica toda, nós já vimos etapa por etapa, cada uma delas. Vamos ver agora o que foi que o recurso tratou. Bom, primeiro aspecto do recurso, né? Primeiro ponto dos recursos aí, aspectos macroestruturais. É a questão dos conteúdos, tá? A macroestrutura é aquele item conteúdo que nós já apresentamos antes no SESP, tá lembrado? Pois é. O quesito 2, desenvolvimento do tema, no item 2.1, o SESP colocou aí exatamente de 0 a 4 pontos. Então, o SESP daria a esta etapa de 0 a 4 pontos, tá certo? O candidato ou candidata obteve apenas 1,6. Então, veja só que interessante. De 0 a 4 pontos, gente, dá para você buscar muita coisa, dá para você tentar alegar, puxar, nem que o cara rode aqui, 0,5 ponto, alguns décimos para fechar 2 pontos. Então, o mais importante é você perceber esta diferença, porque se vale de 0 a 4 pontos e o candidato só obteve 1,6, dá para buscar alguma coisa. Você vai ter que tentar convencer a banca, de alguma forma, com base em argumentos convincentes e tal, interessantes, que vale a pena aumentar um pouco mais esse negócio, que a banca trabalhou com excessivo rigor, que é preciso ser revista. Vamos lá, sacada aí nesse argumento? Vamos lá. Olha só. Início do recurso, tá? Para este item, 2.1, realização do mapeamento de competência. Lembra que foi o primeiro exigido na prova? Apresado, senhores, solicito revisão deste item em virtude do excessivo rigor avaliativo. Carbone Brandão, olha a referência bibliográfica, tá vendo aí? Carbone Brandão, 2009, nome dos autores do livro, né? Apude, citado por, que é a Venato, tá vendo aí? 2003, destacam a importância da definição de perfis profissionais no mapeamento de competências, identificando os pontos de excelência e os pontos de carência, suprindo as lacunas e agregando conhecimento. Brandão e outros, né? Ele é atual. Tá aqui. Então, houve uma citação, inicialmente, que vai tentar dar suporte aí àquilo que se quer ver. Tá lembrado em relação ao texto? Vamos dar essa cara no texto? Olha só. Nesse texto aqui, veja o que se está colocando. Então, esses autores famosos, citados por Ken Avenato, por exemplo, destacam a importância da definição de perfis profissionais, mapeamento de competências, ou seja, o que se foi buscar, o que procuramos buscar na literatura, é alguma coisa que algum autor reconhecido diga que tem a ver com o que a gente escreveu. A importância da definição de perfis profissionais, lembra? Olha, no mapeamento de competências. Na redação, o aluno, o aluna, o candidato, o candidata, não mencionou mapeamento, mas os autores atestam a importância, por exemplo, da definição desses perfis profissionais para o mapeamento. A identificação de pontos de excelência, pontos fortes e fracos, suprindo lacunas, isso é o que está escrito. Lembra que o candidato ou candidata falou dessa questão das lacunas? Verificar as lacunas existentes. Então, olha só, gente. Nesse trecho, as formações, os objetivos, é necessário ter ciência da capacidade efetiva de atingir os objetivos, do quadro de pessoal. Então, isso aqui, indiretamente, pode estar associado àquela citação da literatura. Deu para perceber aquela história? Então, olha só, dentro do recurso, é muito importante que você compreenda que algumas palavras que foram utilizadas no texto podem ser encontradas parecidas, de alguma forma, com aquelas palavras ou as explicações contidas na literatura especializada. Então, o mais importante é você procurar no recurso, pensar os pontos, os elos, as relações estabelecidas entre aquilo que se escreveu e o que diz a literatura. Então, veja, se o livro, o texto, a literatura mencionar, tangenciar alguma coisa de mapeamento de competências, formação profissional, qualidade do profissional, opa, não já falou em qualidade. Então, na redação, não já tem lá, observar o perfil do quadro de pessoal, opa, perfil pode ser qualidade também. Então, note, você procura estabelecer as relações e tentar fazer com que o corretor da banca perceba que existe, sim, alguma relação entre aquilo que foi escrito e a literatura especializada. Ó, mas quando se mencionou, ao mencionar no texto, né, os autores fulano e cicrano falam que é importante traçar perfis e tal e avaliar qualidades para mapeamento de competências, evitando lacunas e tal. Lembra que o texto falou em lacunas? Então, você vai pesquisando na internet, nos textos de internet, nos livros, trechos importantes para você citar no seu recurso, estabelecendo essa ponte entre o que foi escrito e o que foi solicitado. Para que você mostre que, ó, se não foi uma citação direta, se não se falou diretamente sobre aquilo que a banca falou, mas se falou de maneira indireta, né, ou até mesmo próxima e própria mesmo sobre o assunto. Então, o fato de não se utilizar especificamente uma palavra determinada daquele conteúdo, mapeamento de competências, mesmo não se usando o termo, mas a abordagem utilizada no discurso foi semelhante àquela presente na literatura que trata do mesmo assunto. Então, eu posso não falar sobre o descobrimento do Brasil, mas quando eu falo a chegada dos portugueses e tal, pela primeira vez em 1500, e a que rezou a primeira missa e tal, e a formação de entrepostos, indiretamente eu posso estar associando à descoberta do Brasil e a tudo que está relacionado, tudo que está associado a essa descoberta. Deu para entender a história? Você precisa, no seu recurso, buscar essas relações. Não, mas o cara não falou propriamente sobre aquilo. Não, mas, ó, existem literaturas ou há determinados trechos ou autores e fundamentados aí que deixam claro que a referência aproximada também é adequada e tal. você vai buscando os ganchos, você vai elaborando. Como os advogados fazem, por exemplo, na elaboração de petições, de apelações, de recursos, não é assim? Não tem que buscar alguma coisa pelo código ou pela lei que procure favorecer ou dissuadir o juiz ou a autoridade a proceder de determinada maneira? É a mesma coisa. Então, no recurso, gente, você precisa tentar conquistar o examinador para que ele possa ver essa relação em relação às duas coisas, essa proximidade, vamos dizer assim, em relação aos conteúdos. Deu para entender essa história? Então, procure estabelecer essas relações, veja o que foi dito e vamos avaliar novamente aí o que está escrito, está certo? Veja lá, acompanhe. Bom, então vamos lá. Então, você tem aqui, ó. Está vendo aí? Acabou o diabo nato, a importância da definição de perfis profissionais e tal, mapeamento de competência, está vendo aí? Identificando pontos de carência e tal e tal. Você pega o trecho da literatura, é uma alternativa, você pode pegar esse trecho da literatura aí, e depois mencionar, ó. Assim, ao longo da redação, houve várias referências metonímicas, aquela questão de parte e todo, tá? Metonímia é uma figura que aborda a parte pelo todo, ou seja, o mapeamento de competências, especificamente, o mapeamento de competências, de uma forma ou de outra, tem alguma relação com essa questão aí específica de qualidades, atributos, essa coisa toda, mas mesmo em relação a isso, você pode associar uma coisa chave. Se o mapeamento fala, cuidado com o pessoal, se o mapeamento cita, por exemplo, essa questão de capacitação pessoal, seleção profissional, uma série de coisas, é claro que se ela menciona, né, se a prova menciona especificamente algum desses tópicos, eu já estava falando sobre o assunto. O uso da palavra metonímia aí foi para tentar, pelo menos, mostrar à banca que a citação não foi direta, mas houve a abordagem em determinadas partes sobre o assunto que representam o todo. Deu para aquela história? A parte e o todo, a questão é essa. Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Houve várias referências metonímicas a respeito nos âmbitos do interdiscurso e da coesão temática, sobretudo quanto à dinâmica de métodos e técnicas de mapeamento, segundo o CHA, na referência, na obra desse camarada aqui, evitando-se a citação terminológica meramente simplista, entrevistas, questionários, mas primando-se por uma mais ampla contextualização. Gente, olha só que interessante. É uma forma gentil de se dizer, eu não falei muito sobre o assunto, mas eu tangenciei algumas coisas que têm a ver com ele. É mais ou menos isso, cara. Olha só. Ao longo da redação, houve várias referências metonímicas a esse respeito nos âmbitos do interdiscurso. Essa questão de interdiscursividade é quando um assunto tem a ver com outro. É como se fosse interseção. É uma interseção entre os discursos. É um ponto comum a vários outros discursos. Coesão temática, ou seja, tem a ver com o assunto, pelo menos. Se não for exatamente o assunto, umas coisas aproximadas ao assunto tratado. Sobretudo quando a dinâmica de métodos e técnicas de mapeamento, segundo fulano de tal, evitando-se a citação terminológica. Ou seja, o candidato ou candidata aqui está tentando justificar o porquê de não ter utilizado a linguagem entrevista, questionário, que foi o que a banca exigiu. Entrevista, questionário, mapeamento e competência. Então, a citação terminológica meramente simplista, entrevistas, questionários, por exemplo, mas primando-se por uma mais ampla contextualização. Aí vem agora os trechos da redação que fazem isso. Então, observe-se. Ou seja, como foi que ele fez isso? Observe-se. Ciência da capacidade efetiva, objetivos da organização, do quadro de pessoal, nas linhas 7 a 9 da redação. Então, nas linhas 7 a 9, ouve essa referência. Está vendo aí? Dos seus objetivos por parte do quadro de pessoal, formações diversas possíveis, o mapeamento de competências. Não avalia exatamente essa importância das formações? Então, esse ponto é importante, gente. Essa questão do mapeamento das formações, isso aqui é imprescindível. Do quadro, perfil de seus empregados ou servidores. Está vendo aí? Identificar com que profissionais, está verificação e eliminação de lacunas. Então, esta parte do recurso, esse trecho do recurso aqui, procurou mostrar que na competência 1, que avaliou apenas 1,6 ponto aí, 1,6 ponto em relação a essa primeira competência, que a banca foi um pouco severa. Ou seja, se não houve a citação própria desses primeiros elementos do mapeamento, mas ela mencionou, a redação mencionou essa questão aqui dos métodos e das técnicas. Pelo menos alguns aspectos próximos a isso aqui. Está vendo aí? Amado mestre. É, Rolando Lero, né? Está aqui, mas vamos lá. O mais importante, gente, não é observar, pô, mas a redação, Marcelo, na boa, a redação não fez propriamente isso, né? Mas dentro do recurso, você precisa tentar criar aquela imagem de que isso foi feito. E supostamente foi de propósito. Ou seja, não, mas o objetivo do candidato não foi trabalhar com aquela nomenclatura simplista, mas mostrar que está realmente atenta a essa contextualização, trabalhando palavras mais amplas e termos durante todo o texto. Entendeu essa história? Se colar, colou. Entendeu? Às vezes, de alguma forma, isso aconteceu. Mas vamos lá, continuando, acompanhe. Olha só. Beleza, esse foi o primeiro critério, então. Vamos lá. Segundo critério, puxando aqui agora, critério dois. Vamos lá. Vou puxar para vocês aqui também dupla coluna, para a gente visualizar direitinho, está certo? Vou puxar aqui direitinho, ok. Aqui já houve um pouco mais de pesquisa, né? Gigante. Vamos lá. Olha só. Item 2 da correção da redação. Item 2. Recurso ainda para esse tópico no site do CESP. Eles mostram ponto a ponto em relação a esse tópico aí, está certo? Olha só. De 0 a 4 pontos, o candidato, o candidata, obteve apenas 0,8. Está vendo aí? A banca detonou, ou seja, a banca tirou ponto mesmo para valer. Ó, não, fugiu o assunto, não falou o passo a passo do mapeamento, como é que se realiza esse mapeamento, não falou do passo a passo. Falou, 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 um bocado de coisa, mas não foi preciso em relação a isso. Olha só, gente. Foi lapada, está vendo aí? Lapada, lapada. Ou seja, mesmo dentro desse contexto, o mais importante é você saber de que maneira pode se recorrer a isso aí. Certo? Vamos lá. Mais um trecho, uma nova sessão do recurso, outro recurso isoladamente. Agora para o item 2.2. Vamos lá. Solicito a revisão deste item em virtude do expressivo rigor avaliativo empregado por vossas senhorias. Do ponto de vista discursivo, abordou-se o encadeamento dos passos sob a ótica de Brandão e Bebry, 2005. Olha só. Aí você vai buscar na bibliografia fundamentar que se a banca pensou que o tema não foi abordado suficientemente, você vai ter que pegar na bibliografia trechos que eles abordam aí que comprovam realmente que tudo foi utilizado. Veja. Na segunda parte aí. Na segunda... Ele não pede encadeamento dos passos ao se realizar, não é isso? Certo? Vou tentar aumentar aqui só para você se ligar. Vai distorcer demais. Não adianta nada. Olha só. Ele fala aqui. O encadeamento dos passos ao se realizar, não é isso? Passos a passos? Ele não cobrou isso aí? Então, olha só. Abordou-se o encadeamento dos passos sob a ótica de Brandão, optando-se por uma dinâmica sequencialmente mais contextualizada no que concerne as descrições e as avaliações das competências e evitando-se a citação terminológica meramente simplistas. Descrições, pesos, técnicas avaliativas. Isso aqui, gente, é o que o candidato ou candidata deveria ter utilizado, só que na hora ele ou ela não citou isso aqui. Percebeu? Aí, claro, no recurso, depois que você constata poxa, eu deveria ter falado sobre essas coisas mesmo aqui. Mas não rolou na redação, não aconteceu. Então, você tem que dizer pelo menos que, ó, optou-se por um outro caminho. Então, se não se mencionaram os conceitos de encadeamento de processos e tal, aquela coisa, todos os passos, mas o próprio, esses autores, por exemplo, citam que é possível fazer isso de maneira mais ampla. Então, aqui, ó, em vez de usar a terminologia descrições, pesos, técnicas e tal, que era o que ele deve ter colocado, com alusão no interdiscurso aos gaps e ao CHA, também dos autores. Tá vendo aí? No contexto desse encadeamento coesivo, observe os excertos topicalizados e devidamente sequenciados. Ciência dos objetivos e da capacidade. O candidato usou isso aqui no segundo parágrafo. Tá vendo aí? A ciência dos objetivos e da capacidade efetiva da empresa, considerando o CHA. No segundo parágrafo. Então, ó, no segundo parágrafo isso foi utilizado. Ao desenhar o planejamento estratégico e tal, ou seja, o candidato demonstrou conhecimento a respeito disso. O candidato ou candidata está ciente de que isso é importante. Então, você vai dizendo ao recurso que ele está ciente de que isso aconteceu. Percebeu? Então, no primeiro ponto, foi topicalizado. O candidato demonstrou ciência disso. Um outro ponto, houve a identificação do perfil das competências dos profissionais. Nas linhas 11 a 15, o candidato ou candidata mencionou isso aqui. Necessário, então, inicialmente identificar com que profissionais a organização precisará contar. Não está falando sobre o perfil profissional? Deu para perceber? Então, indiretamente, o autor ou autora desse texto aqui mencionou, ele citou ou ela citou especificamente essa necessidade de colocar realmente profissionais devidamente capacitados. Então, identificação do perfil das competências profissionais. Três, confronto entre necessidades da empresa e perfil dos profissionais para suprir eventuais lacunas. O Brandão cita essa importância. Na linha 16 o texto falou. Deu para perceber? Então, o perfil do recurso, gente, está tratando exatamente disso. só. Tentar diminuir aqui, tá? Tá, Marcelo, mas com base em que foi feito esse recurso? Vamos ver, está um pouco pequenininho aqui. Vê se dá para ler, Lucas, essa parte aqui dá para ler aqui? Competência, tal, dá para ler? Pronto. É só para mostrar agora, gente, você que está nos assistindo aí, olha só. Olha só o tamanho do recurso, não é tão grande. Solicita a revisão desse item em função disso e disso, foi tratado sim do encadeamento, só que de uma outra forma, de maneira mais contextualizada, específica, não se trataram das descrições, pesos, que são as palavras que se esperavam, a banca esperava tratar disso aqui. Mas como não houve a menção a essas palavras especificamente, mas dentro dos gaps, dentro de outra terminologia, você mostra que isso foi feito implicitamente, indiretamente, mas em momento algum texto deixou de mencionar. Tá, Marcelo, com base em que isso foi redigido? Olha só, teoria localizada na internet, para mapear então as competências na organização, podemos utilizar o roteiro a seguir. não é o roteiro que ele queria? A redação não pediu o roteiro? Descrever quais as competências, também o CHA, percebeu? Então a linha 11 da redação. Descrever quais as competências e comportamentais necessárias para o cargo, na linha 11 da redação. Tá vendo aí? Então de alguma forma você percebe. O que é que ele tá avaliando? O passo a passo para a implementação disso. Na redação, de alguma forma, houve alguma referência a algum desses passos? Houve, indiretamente, mais houve. Então tá aqui. Percebeu? Estabelecer um peso de 0 a 5 para cada uma das competências técnicas, elaborar técnico para avaliar essas competências no momento e tal, os questionários. Não se falou especificamente questionário e entrevista. A redação realmente não falou sobre isso. Mas de alguma forma, a própria redação enalteceu a importância, claro, de se ter mais critério para selecionar o pessoal. Para se verificar, por exemplo, com que tipo de profissional você está lidando. qual é a importância, por exemplo, de se selecionarem competências e tal e profissionais efetivamente capacitados para lidar com essa determinada realidade. Deu para entender isso? Então, a gente vai buscar sempre no texto que foi produzido alguma coisa que tenha sido escrita que se aproxime daquilo que a banca esperava e, na verdade, disse, não, você não falou sobre isso. Pega na literatura alguns autores que falam mais ou menos sobre aquilo e tenta comparar. Mas eles não dizem isso. O texto, assim, indiretamente falou isso. Então, como é que eu posso conciliar? Dizer que não. Então, o cara realmente falou. Não com essas palavras. Mas ele se aproximou disso quando afirmou tal coisa. Em tal parágrafo, em tal linha, ele menciona isso, que está relacionado àquilo que os escritores dizem em tal ponto. Deu para sacar isso aí? Então, na elaboração do discurso, de alguma forma, você tem condições de procurar trabalhar e convencer o examinador de que esse ponto realmente é mais importante. De que, pensando bem, eu acho que eu fui muito severo. Você vai tentar convencer o examinador de que o julgamento realmente foi mais severo. Deu para perceber? Agora, você vai ter que mostrar de forma muito apropriada. Você vai ter que mostrar realmente. Não, de fato, isso aconteceu. Ele poderia ter avaliado isso? Não, realmente, eu não tinha observado por esse ângulo. Você tem que tentar fazer, ver, fazer o corretor enxergar que não foi tão fora de contexto assim. Deu para perceber? Não, realmente, ele está fundamentando na bibliografia realmente que ele utilizou. Consta isso mesmo, ele pode ter mencionado isso indiretamente. Não, tudo bem. Sendo assim, eu vou abrir uma certa concessão. Se ele tirou desse candidato 3,2 pontos desse candidato aí. 3 pontos e 2 décimas. Então, o que é que poderia ter acontecido? Pô, tira pelo menos 2 pontos e meio. dá meio ponto aí. Não foi tão fora da realidade assim. Entendeu, gente, a realidade? Em cada um dos itens você vai dando aquela beliscada, você vai tentando conquistar alguma coisa. Na hora do somatório você consegue um ponto, um ponto e meio tranquilamente. Agora, precisa fundamentar. Não, porque está bom, porque o texto está bem escrito e assim, eu acho que eu falei bem sobre isso, não vai adiantar nada. Se você não pegou fragmentos específicos do seu texto, na linha 1, na linha 17, no trecho que vai de tal ponto a tal ponto, deu para entender? se você elabora, se você verificar, observar, o que foi redigido aí em cada trecho desse recurso, ele mescla um pouco o argumento de que é preciso que se reveja a correção, mas dentro desse argumento é preciso que se reveja a correção, ele pegou traços de uma bibliografia sobre o assunto, bem fundamentada, pedaços das linhas, dos trechos que ele escreveu, que sejam exatamente condizentes com aquela fundamentação, para que ele possa mostrar não o que ele acha, mas o que a literatura ensina e que ele realmente cumpriu, se não totalmente, mas pelo menos parcialmente. Deu para entender? Então você tem que se fundamentar bibliograficamente, não tem jeito. Não adianta elaborar recursos somente com o que eu acho e fiz e falei sobre isso na minha redação, eu mencionei isso sim, você pode até citar, mas para efeito de banca não terá maiores resultados, entendeu? Porque não é aquilo que você acha que ele falou ou que você afirma que falou, é aquilo que você diz que falou e isso está fundamentado numa bibliografia específica sobre o assunto e que a literatura trata daquela forma, se não diretamente, mas indiretamente, mas com os tópicos tais, tais, tais e tais. Entendeu a história, né? Vamos avançar, veja aí, acompanhe. Então vamos lá. Ok, então esse foi o critério 2.2, está certo? Não, vamos pegar o último critério agora. 2.3. Vamos lá, dois critérios aqui. Olha só. No item aplicação dos resultados, Lucas, dá para ver bem aí? Dá? Tranquilo? Vamos lá. No item aplicação dos resultados do mapeamento, olha só. Valia de 0 a 1, a banca atribuiu ao candidato, ao candidato 0,4. Já foi quase metade? Percebeu? Naqueles outros itens que nós citamos ali, aqueles outros itens já são realmente melhores em relação àquilo. Tá? Então, aqueles itens, de alguma forma, já procurar avaliar de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais pesada, tá? O cara, um item que vale de 0 a 4, a banca dá 0,8, ou seja, tira 2 pontos, 2,3,2 pontos, pontos, não é muito severo? Então, quando você percebe naqueles itens uma baixa de nota muito grande, é nesse ponto que você tem que realmente empurrar aí o seu argumento, que você tem que argumentar melhor, para tentar bliscar alguma coisa. Porque, assim, o corretor, ele não vai avaliar o seu texto naquele item, no outro, no outro, e vai ver quanto foi que aumentou a sua nota. Ele vai ver tópico a tópico. Então, você vai ver tópico a tópico o que é que está aumentando, não, se vai aumentar alguma coisa, não. Às vezes, o corretor cede 0,37, 0,5, depende, tá? Você tem que observar isso aí e, ó, tem que tentar mesmo, tem que ficar atento em relação a isso. Beleza, então? Vamos continuar, acompanhe. Vamos lá. Solicita revisão desse item, virtude excessiva e rigor e tal, e tal, e tal. Bom, esse aí é um comércio padrão, pelo menos nesse recurso aqui, né? No ano da aplicação dos resultados, lembra que foi aquele terceiro ponto, está lembrado? Cadê? Não, aqui não, bicho. Aqui, vamos lá. A aplicação dos resultados do mapeamento, tá vendo aí? Então, se você vai aplicar os mapeamentos, tranquilo, o resultado, como é que se dá isso? Pela teoria, pela bibliografia, e de que maneira você vai argumentar isso? Bom, vamos lá. Mapeamento dos resultados, segundo, esse mesmo autor, e que é Venato, guardadas as peculiaridades nos inúmeros contextos da administração pública para uma prestação de serviços dignos e de qualidade de todos os cidadãos, ou seja, linhas 24 e 26, que foram mencionados no texto. A redação abordou de forma sequencial e contextualizada muitos dos importantes fatores inerentes a tal aplicabilidade. A exemplo da captação é um termo específico, né? Seleção de competências externas na integração organizacional. Eu peguei o trecho, olha só. Pegou-se o trecho aqui presente na redação que está associado ao tópico que deveria ter sido citado. mas tem a ver. Se você ver alguma relação, então coloque. Bem como do desenvolvimento, ó, esses são os top, né? São exatamente o que ele falou aí de aplicação dos resultados. Captação, desenvolvimento, está vendo aí? Bem como do desenvolvimento, aprimoramento das competências internas, esse ponto está presente nas linhas 17 a 20. que se interrelaciona ainda a posteriori com o acompanhamento, avaliação e retribuição. Ressalte-se ainda a ratificação acerca da importância de as pessoas que constituem toda a dinâmica organizacional estarem plenamente conscientes e capacitadas para exercer suas funções. Linhas 26 e 27 da redação. Está vendo aí? Então, nesse contexto, a redação fala sobre isso. Está vendo aí? de fato, quando digo país, um tal nível de excelência que só é possível na medida em que as pessoas que eu componho estão plenamente conscientes e capacitadas. O texto fala sobre a importância da capacitação. Não de forma direta, mas de forma indireta. Está vendo aí? Então, aplicação dos resultados. Isso aqui já é o trecho, gente, da teoria, do livro, tá? Isso aqui foi buscado na internet, olha só. Aplicação dos resultados e mapeamento. A captação, está aqui, ó, seleciona competências externas, integração, isso aqui é o que a teoria diz. Então, o mais importante é tentar buscar, peraí, se a teoria diz isso e o que foi falado no texto não tem muito a ver, mas tem algum tipo de relação, é esse tipo de relação, por mais distante que possa parecer, que tem que ser aproveitado. Está vendo aí? O mínimo de relação, gente, está aqui. O desenvolvimento, olha só, é um outro ponto aqui, destina-se ao aprimoramento das competências internas. Se na prova falou-se alguma coisa próxima a isso aqui, já está valendo. Você já tem que destacar essa semelhança, já tem que destacar essa característica para tentar reverter isso aí. O acompanhamento e avaliação, aqui, acompanhamento e avaliação. Não, Marcelo, mas no texto do candidato ou candidata, ele não falou desenvolvimento, captação, avaliação, mas existem trechos aqui, houve palavras que se relacionam mesmo distante, mas tem a ver com isso. Então, você tem que exaltar isso, gente. Retribuição, ou seja, veja que no recurso, o candidato ou candidata vai ter que mostrar que conhece isso. Está aqui, captação, desenvolvimento, retribuição, está vendo? Esses tópicos, o candidato deveria ter mencionado, mas não mencionou. mas você tem que no recurso mostrar que sabe quais são e que isso foi citado indiretamente. Deu para perceber? A relação que se estabelece. Retribuição, remunerar, profissional, equipe, que contribuir e tal, está vendo aí? Para os autores, a incorporação de toda esta rede de mapeamento e competências cheia de propriedade do setor privado e tal, está aqui, o que é que se pode esperar. Isso aqui é o que a teoria diz, que ajudou. Bem como os questionamentos manifestados frente ao setor público, que são relevantes, apesar de existirem aproximações. Isso aqui não é do recurso, não. Isso aqui foi o material utilizado para o recurso. Todavia é possível agregar alguns aspectos. Isso aqui foi buscado num site. As respostas, questionamentos, autores, apesar de para isso, isso aqui foi tudo pesquisado num site, que a gente procurou pesquisar para entender um pouco o assunto e a partir daí redigir esse recurso. Está certo aí? Então está aqui. Isso aqui é material, é munição para você tentar chegar ao objetivo. Mas o recurso em si acabou aqui. Certo? Porque são poucas linhas, né? A banca, de alguma forma, ela determina a quantidade de linhas no máximo que você pode utilizar para elaborar o seu recurso. Para que não fique aquela coisa muito prolixa, para que você mostre que pode ir direto ao ponto. ó, o texto foi bom nesses aspectos, nesse e nesse. E assim, o mapeamento de competências diz isso, isso e isso e de alguma forma, de certo modo, isso foi falado. Não com essas palavras, mas indiretamente a partir do momento em que se citaram. Esses aspectos, esse, desse, desse, desse. Deu para perceber? O mais importante é você sacar. Eu preciso pegar trechos da redação e de forma coerente associar ao que a literatura diz sobre o assunto. e a partir daí mostrar o candidato, mostrar o corretor ao examinador da banca que isso realmente foi feito. Às vezes de forma indireta ou próxima, por aproximação conceitual e tal, para que você tente buscar nesse critério aí, nesse aspecto de co-semelhança, alguma procedência para que o examinador realmente pegue a sua prova e dê uma revisada nisso aí para você avançar. Beleza, então? Próxima aula nossa, o último bloco aí, mais um recurso agora com a prova da Fundação Carlos Chagas. A gente já mostrou um recurso de uma prova elaborada pelo SESP, vamos trabalhar um recurso na prova da FCC da Fundação Carlos Chagas naqueles itens, conteúdo, expressão e tal, estrutura, está lembrado? Para ver de que forma você vai recorrer. Na FCC o recurso já é mais linear, você já tem um recurso mais linear, você vai falar sobre o texto como um todo, trecho a trecho e tal. O SESP é que exige recurso específico para cada um dos aspectos de abordagem levantados e avaliados. São notas separadas, então você tem que fazer recurso ponto a ponto. Dê uma sacada nisso para não estar se atrapalhando. Beleza? Próxima aula, mais um recurso para a gente fechar esse módulo e partir para o módulo 16. O último módulo, o último bloco deste nosso imenso e eu acho que legal, né? Curso de redação para concursos aqui no euvoupassar.com.br. Está certo, então? Estou esperando você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.